Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, a esposa Poliana Rocha cheira o pescoço do seu maridão Leonardo e diz você tá muito cheiroso, cuidado com as gatinhas. Então Poliana tá de olho no cantor Leonardo. Veja a seguir o vídeo. Tá bem cheirosinho, cuidado com as gatinhas. Tá bom, mano. Só jogar as gatinhas com asma. O meu sonho é pegar aquela malinha e jogar ela.